A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eu fiz a terceira análise. A terceira análise acusou. O médico disse, Tereza, estás com uma tuberculose e não vai ser fácil para recuperar. E ele disse, doutora, eu não quero sair da beira dos meus filhos. E eu amarrei-me aos meus filhos e disse, não, nem que seja a última coisa que eu tenha que fazer. Mas eu vou lutar por vocês. Olá, meus amores. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vim falar um bocadinho com vocês. Estou melhor. Muito obrigada. Isto foi um resfriado que eu apanhei. Quando houve aqueles dois dias de muito vento e antes tinha estado uns dias de calor e pronto, eu já me tinha habituado a andar de manga curta. E nesses dois dias que fazia aquele vento todo, eu resolvi limpar a casa toda. E claro, estava de manga curta, suava, estava com aquela... Estava assim um bocadinho com energia e aproveitei. É assim, quando eu me apanho um pouquinho mais forte, já penso que já estou a 100% e facilito. E eu então, olha, pus-me a limpar a casa toda, apanhei correntes de ar, de manga curta e claro, eu apanhei frio na garganta. Como eu agora já estou mais frágil da garganta, não é? Não tenho as tiroides e foi operada que tinha 10 quistes nas tiroides. Então, o médico retirou tudo fora, com medo de alguma preocupação, não é? Que mais tarde, porque comecei com um quiste, já tinha 10. O médico tirámos tudo fora e pronto. Então, eu estou a tomar a pastilha e o tirox 125, uma por dia. E claro, estou mais frágil. Não há nenhuma brincadeira. Mas eu às vezes facilito um pouco, não é? Eu penso que tenho 20 anos, meus queridos. Eu não tenho. Vou fazer este ano 62 anos. E claro, pus-me a limpar toda. Apenhei frio. Comecei a ficar... Começou pela rouquidão. Não me doía nada. Era mesmo só rouca. Então, eu comecei a tomar o chazinho de limão, com gengibre e mele. Como vocês me diziam também, algumas receitas, meus queridos. O chá de loreira. Essas coisas todas, pronto. E eu gosto muito de medicamentos caseiros. Não sei, eu não consigo tomar xaropas. Olha, olha aqui esta a minha beira, olha. Sempre aqui à minha beirinha. Sempre. Nunca me deixa. Meu menino. Este é o meu melhor amigo. De quatro patas, claro. E depois é assim. Eu sou... Não sou muito de tomar medicamentos. Eu tomo medicamentos porque sou obrigada. Mas se eu puder evitar os medicamentos, eu evito. E então, pronto. Comecei a tomar coisinhas caseiras. E tomei umas pastilhas. Depois começou a tosse. Seguir a rouquidão, começou a tosse. A tosse já me dá um pouco de medo. Porque a tosse... Eu tenho muito medo da tosse, meus queridos. Tenho. É assim. Porque eu quando apanhei tuberculose... Eu apanhei uma tuberculose. Eu tinha 25 anos. Não. 85. Fiz 25. Tinha 26... Não, não tinha 26. Ia fazer 26 anos. Porque o meu filho nasceu em 85 e eu tinha 25. Tinha acabado de ser mãe. E depois ele tinha para aí nove meses quando eu apanhei a tuberculose. Eu fui trabalhar. Porque eu estive... Eu estive nove meses na gravidez do meu filho de cama. Para o segurar. Passei os nove meses na cama, meus queridos. Porque eu já tinha tido três abortos. E o médico disse... Tereza... Quando soube que eu estava grávida outra vez... Tereza... Outra vez grávida não pode ser. Em dois anos perdeste três abortos. Pois agora vamos ver se conseguimos aguentar, segurar... E ficas os nove meses de cama. Foi o meu sacrifício para ter o meu segundo filho. Nove meses de cama. Só me levantava para vir comer. Para vir à casa de banho, dar banhinho e fazer as minhas necessidades. E para ir ao médico à consulta. Me chamava um táxi e ia à consulta. Saía da consulta, o táxi trazia-me a casa. Foi assim a minha gravidez toda. Consegui segurar. Quando cheguei aos quatro meses o médico disse... Já atingimos os quatro meses. Coisa que tu nunca conseguias atingir, não é? Para, Tom. Agora para. Deixa-te estar aí. Estou a conversar, ouviste? Então... Coisa que nós não conseguias atingir os quatro meses. E agora já conseguiste. Pois... Muito cuidado. E aguentei. Graças a Deus aguentei os nove meses. No fim dos nove meses o meu filho nasceu. E eu fui trabalhar no fim dos três meses de parto, não é? Então comecei a trabalhar. E eu como lhe dava peito... Eu dava-lhe peito. Dei-lhe peito até um ano. Mesmo tuberculose eu dava-lhe peito, meus queridos. O médico porreveu-me. E ele dormia comigo. Era bebê. Tinha já... Ia fazer dez mesinhas. Ou já tinha dez mesinhas. Era assim uma coisa. Eu sei que ainda não tinha um ano. E eu então fui trabalhar... Correrias. Na altura não tinha máquina de lavar roupa. Não tinha máquina de lavar louça. Antigamente não era... Não tínhamos as coisas que temos hoje. Então eu trabalhava na fábrica da conserva. A fábrica da conserva ficava mais ou menos... A quinze minutos de casa. A caminhar. E eu vinha comer a casa. E muitas vezes não me alimentava bem. Porque aquela preocupação de... Vou lavar a roupinha. Para deixar a secar já. Quando eu vier às seis e meia já está seca. Era aquela preocupação de deixar as coisas limpas. De tudo organizado. E claro. Comia muitas vezes. Fritava dois ovos. Um em cada trigo. Comia. E corria para o trabalho. Vinha à casa. E fazia as coisas de casa. E comia qualquer coisa. Os meus filhos passavam com a minha falecida mãe. E eu sei que ela que lhes dava de comer. Não é? E eu então. Eu vinha à casa. Dava-lhe o peitinho ao meu filho. Eu tinha direito a quinze minutos. Acho que era meia hora. Por causa de dar o peito. Dava-lhe o peito. Ao meio da manhã. Ao meio da tarde. E já estava. Minha falecida mãe trazia-me à fábrica. Que tínhamos um sítio chamado-se Creche. A Creche. Era a Creche. É o infantário ou assim. Pronto. E não. Eu ia lá. A maiorita dava o peito. Já estava. Ia trabalhar outra vez. Era assim. Pronto. Um dia comecei. Foi de férias. E comecei a sentir-me cansada. Cansada. E depois. A febre. Foi ao meu médico de família. Não. Lá em Andorra. Chamávamos médico de cabeceira. Eu às vezes engano-me a falar com vocês. E digo médico de cabeceira. Médico de cabeceira quer dizer médico de família. Eu fui ao médico de família. E o médico de família. Então. Tereza. Tu não estás bem. Vamos fazer um raio-x. Fiz-me um raio-x aos pulmões. E não acusava nada. Não acusava nada. Doutor. Mas eu não estou bem. Doutor. Eu ia para a praia. Estava de férias. Não foi um mês de férias. Eu estava de férias. Ia para a praia com os meus filhos. Um bocadinho. E já vinha da praia. Fatal. Muito mal. Eu digo. Não estou bem. Isto não é normal. Eu tinha 26 anos. 26. Era muito jovem ainda. E depois foi ao médico. Doutor. Não estou bem. Amanhã começam a trabalhar. E eu. Não estou bem para ir trabalhar. E o médico. Porquê? Olha doutor. O raio-x não acusava nada. Mas dizer. Pronto. Vamos fazer uns exames. Diferentes. Então fiz aqueles exames. À espeturação. Tinha que ser 3 dias quises. E um frasquinho pequeninho. E eu lá ia levar a Nauce. Ao dispensário. A Vila do Conde. E depois o médico. Quando me viu. Disse. Teresa. Amanhã às 8 horas da manhã. Vê se estás no. No dispensário. Para irmos ao centro de saúde. Que era pegado. Quase. Era pegado. Então fomos. O médico. Disse. Vamos aqui ao médico de saúde. Ao teu médico. E chegou ao meu médico. Estivemos a conversar. E o médico disse assim. Para o médico do dispensário. Doutor. A minha paciente. Está doente. E o médico do dispensário disse. Ah. Mas as análises. Já tenho aqui duas. E não acusa nada. Doutor. Faça a terceira. Então eu fiz a terceira análise. A terceira análise. A acusou. Pronto. Tinha um micróbio. O micróbio. É assim uma coisa. No pulmão esquerdo. E estava com tuberculose. O médico disse. Tereza. Estás com uma tuberculose. E não vai ser fácil para recuperar. Então é assim. Eu assustava-me. Porque eu. Quando tossia muito. As toalhas daquelas pequenininhas de videia e de rosto. Eu enchia-as de sangue. E uma vez eu estava em casa. E lembro-me muito bem. Meus queridos. Lembro-me bem que vim para o quintal. Nós tínhamos aquelas fossas de saneamento no quintal. Antigamente era assim os saneamentos. E eu vim para ali. Deu um ataque de tosse. E daí eu tossi. E ao tossir saiu assim bastante sangue. E eu ouvi o meu falecido pai. E a dizer para a minha falecida mãe. A tua filha não vai aguentar muito tempo. Pronto. Aquilo caiu-me assim um pouco mais de coisa. Mal. Não é? Porque eles pensavam que eu não estava a ouvir. Mas eu ouvi. E eu pronto. Agora que me ouvi-me um pouco. E eu amarrei-me aos meus filhos e disse não. Nem que seja a última coisa que eu tenha que fazer. Mas eu vou lutar por vocês. E lutei. Lutei meus queridos. O médico deu uma medicação. Disse o que é que eu tinha que comer. Disse de baixo para o sanatório para a Gaia. Porque antigamente havia um sanatório. Que era para as pessoas tuberculose. Morria muita gente. Mas queridos. Tuberculose. E eu disse. Doutora. Eu não quero sair da beira dos meus filhos. Digam-me o que é que eu tenho que comer. O que é que eu tenho que fazer. E eu vou tentar ficar em casa e fazer tudo direitinho. Então deu-me uma lista de tudo o que eu tinha que comer. A base de frutas. Saladas. Bife de cavalo. Meus queridos. Eu nunca tinha comido bife de cavalo. Mas eu disse. Vou ter que comer. Se o médico diz para eu comer. Tudo pronto. Carnes mal passadas. Muita proteína. Tudo que o médico me dava. E a medicação. Que era o essencial. A medicação era. Sete comprimidos e meio. Que eu botava assim na mão. Sete. Engolia tudo. Por isso é que eu ganhei nojo aos medicamentos. Foi assim. Durante um ano e tal. A tomar medicação. Sentia-me. Não sei. Enjoada. Tanta medicação. Eu cheguei a enjoar. De tomar com água. Eu já não tomava. Já era com chá. Era com sumo. Porque. Não era os medicamentos em si. Era uma pastilha que estava no meio daquelas. Aquelas grandes. Brancas. Que se agarrava à garganta. E não baixava. Ai que nojo que era. Meus queridos. Eu sentia-me tão mal com aquilo. Custava-me muito engolir. Mas eu com tanto sacrifício. Por amor aos meus filhos. Eu fiz isso. Eu digo. Não. Eu vou conseguir. Eu sou mais forte. E então. É como eu vos digo. Ele foi sempre muito atencioso. Tive muita sorte com o meu primeiro marido. E Deus levou-me. E eu. Graças a Deus. Deus deu-me o segundo igual. Por isso eu era feliz com o primeiro marido. E sou feliz com o segundo. Graças a Deus. Deus tirou-me uma coisa e deu-me outra. Costuma-se a dizer. Deus quando leva uma coisa. Dá sempre outra. Quando tira. Dá sempre outra. E Deus deu-me. Pronto. E então é assim. Eu tentei fazer. Sacrifício pelos meus filhos. Lutei. Era jovem. Tinha muita força de bondade. Tudo. E então é como eu vos digo. E eu amamentava o meu filho às escondidas do médico. O médico dizia. Primeiro tirou. Retirou tudo. Disse. Ah, você está tuberculosa. Tem que retirar tudo. O meu falecido marido veio logo. Para a minha beira. Comprou-me logo máquina de lavar louça. Máquina de lavar roupa. Não queria que eu fizesse nada. Tudo. Não. Não quero que te falte nada. Compras. E já está. Compras. E comprou. Eu não fazia nada. Estava em descanso total. O médico disse. Não vais para o sanatório, mas ficas em casa. Descanso total. E o meu filho dormia comigo. Coitadinho. Ele já comia a comidinha dele. Com dez mesinhas. Mas eu sempre pronto. Olha. Meu Deus. Eu não sei. Mandava-me separar as louças e tudo. Mas depois o médico fez uma análise e disse. Não é contagioso. Porque também se fosse contagioso. Os meus filhos dormiam comigo. A minha filha e o meu filho. O bebé. Se fosse contagioso. Já vê. Eu tinha pegado a eles. E não paguei. Graças a Deus. E então eu de vez em quando a mamãe estava igual. À noite por menos. Quando ele chorava assim. Pronto. Estava a maminha na rua. Que ele comia. Dormia. Pronto. Já estava. E eu estava ali. Recuperei. Graças a Deus. Mas sempre tive aquele medo. Então quando eu tenho tosse. Quando eu estou assim meio resfriada. Eu sempre tenho muito cuidado com os meus pulmões. Tento-me agasalhar. Evito as correntes de ar. Evito. Pronto. Foi um... Um susto muito grande. E eu agora como eu vos digo. Apanhei este resfriado. Foi assim que eu superei a minha tuberculose. Meus queridos. Com muito amor. Muita dedicação. E a tomar a medicação certinha. Tomei a medicação durante ano e meio. Um ano e meio a tomar a medicação. Já estava farta. Já estava cheia de medicação. Mas foi assim que eu superei a minha tuberculose. Meus queridos. Então hoje tenho muito medo. Tenho. Porque eu quando fico assim. Ainda ontem. É assim. Eu tenho dias que estou melhorzinha. Levanto-me e digo. Vou fazer um vídeo. Porque eu estou bem. Vou fazer um vídeo. E fico toda contente. E depois assim. Ao meio da tarde. Eu começo a ficar outra vez. Eu digo. Meu Deus. Estou outra vez a ficar. Mas eu não quero estar sempre a tomar a medicação. Então qual é a medicação que eu tomei? Eu vou vos dizer. Eu tomava só o panacetamol. O panacetamol eram umas pastilhas que eu tomava em Andorra. Quando eu estava resfriada. Quando eu me doia alguma coisa. Pronto. O corpo. O dor de cabeça. Pronto. Era isso que eu tomava. Então eu comecei a tomar uma de manhã e uma à noite. Pronto. Era uma de manhã. Eu tomava a pastilha. E andava mais ou menos bem. À noite. Quando começa a pesar. Eu tomo outra. E tomei umas pastilhas. E eu vou vos buscar. Meus queridos. Olha. Era isto. Eu fui à farmácia. E pedi umas pastilhas para a tosse. Porque eu não posso tomar xaropes. Dá-me nois. Vómitos. Eu não consigo. E então eu pedi na farmácia. Olhem. Eu precisava de umas pastilhas para a tosse. Porque eu acordo muito de noite a tossir. E depois não consigo estar deitada. Levanto-me. Falta dar. E então a senhora da farmácia deu-me estas pastilhas. Olha. São de chupar. São boas. Acalma a tosse. O nome é. Bisoldo. Acalma a tosse seca. E alivia a garganta inflamada. Tosse e garganta irritada. E depois é de chupar. Chupa-se a pastilha toda. E acalmou-me muito a tosse isto. Porque eu tenho muito medo da tosse. Meus queridos. Os xaropes. Eu só consigo tomar o meu. Aquele da cenoura. E mel. Mas eu vou vos contar um segredo. E eu tomo muito pouco este xarope agora. Mas eu adoro. Eu adoro este xarope. Que é o único que eu consigo tomar. Mas eu fui fazer umas análises. Há coisa antes da Páscoa. Agora. Há um mês e tal. E aquelas análises. Eu nunca tinha feito em Andorra. Eu fazia sempre análises. Cada seis meses. Ao sangue. Para ver os diabetes. Assim. Esta análise. Nunca tinha feito. Foi uma análise. Que a médica. Me mandou fazer. Aqui em Portugal. Que eu podia ir. Podia tomar um pequeno almoço. E fazer a análise. Que raro. Não é? Porque a análise. Normalmente é sempre em jejum. Mas eu até fui em jejum. Não é? E eu digo. Não. Não. Eu vou em jejum. Igual. O laboratório. Aqui pertinho. Eu vou. Então fui fazer esta análise. A análise é. O apanhado dos últimos seis meses. Como é que o açúcar anda alterado. Assim. Essas coisas. E eu até. Abusei um bocadinho na Páscoa. Sou sincera. E depois. Eu. Digo assim. Agora vou fazer as análises. E vou. Antes da Páscoa. Não é? Porque eu fiz os vídeos docinhos. Antes da Páscoa. Não é? Não foi no dia de Páscoa. Foi antes. Aqueles quinze dias. Que eu andei a fazer aqueles docinhos. Todos para Páscoa. Abusei um bocadinho. Sou sincera. E isso. Não sabia que essas análises. Que era o apanhado. Dos recuados. Ou seja. Quando eu fui ver o resultado da consulta. A médica disse. Olha. Você tem o açúcar um pouquinho alto. Você está a tomar a pastilha pós-diabetes. Eu disse. Estou doutor. Vai ter que tomar duas. Em vez de uma. Vai ter que tomar duas. Uma de manhã. E uma à noite. Metoformina. 850. 850. Ou seja. Metoformina também. Eu andei a ver. As coisas. Como é. As contradições. As. Os efeitos secundários. E assim. Eu gosto muito de ler. Tudo que eu tomo. Sou muito. Porque a vida. E não é muito bom. Claro. Mas também. Também não é muito bom ter diabetes. Eu tenho. Não é meus queridos. Então eu disse. Eu vou tomar outra pastilha. Meu Deus. Isso faz tão mal ao fígado. Ou tão mal a tanta coisa. Eu disse. Mas vou ter que tomar. Porque a mãe que eu disse. Quando vier. À próxima consulta. Vai ter que tirar o açúcar já abaixo. E é assim. E eu estou a tomar a segunda pastilha. E não posso abusar. Nesse tal xarope de cenoura. Com açúcar amarelo. Com mel. Não posso meus queridos. Por isso é que eu evitei estas pastilhas. Que é sem açúcar. Comecei a tomar. Digo. Desculpem. Comecei a tomar estas pastilhas. Que é sem açúcar. Por menos não faz tão mal. Não é o açúcar. E fizeram. Sou sincera. Acalmaram a tosse. E a irritação da garganta. Foram muito boas. Custam 10 euros. Ainda tem aqui o preço. 10 euros e 20. Ou 10 euros e 40. Mas tem muitas pastilhas. Aqui não tem a quantidade das pastilhas que tem. Que deve ter. Não tem não. Deixa-me ler. Eu acho que não. Não tem as pastilhas. Mas eu sei que tem muitas. Estas. Mas eu tomei um frasco destes e meio. Eu comprei um. Depois o meu marido foi buscar outro à farmácia. Pode-se tomar até 8 pastilhas por dia. Chupar, chupar. Para mim foi a melhor solução para a tosse. Foram muito boas. Mas não estou a fazer publicidade à marca. Só estou a dizer. Porque eu tenho muito medo da tosse. Não é? Como vocês sabem. Então é assim meus amores. Estou melhor. Ontem andei a botar o termómetro duas ou três vezes ao fim da tarde. Porque estava assim um pouco. Não sei. Estava fraca outra vez. E eu digo. Meu Deus. Estava tão bem de manhã. Fiz um vídeo e agora estou outra vez assim. O que é que se passa comigo? A minha temperatura da febre é 35, 35 e meio. Nem chego aos 36. Isso será normal? Eu tenho. A minha temperatura do corpo está mais baixa do que o limite. Eu acho. Não sei. Eu também não vejo normal. O meu marido vai ao médico. Está-me sempre a dizer vai ao médico. E agora vocês também podem dizer vai ao médico. Eu não vou ao médico. Eu vou vos dizer. Eu não sei. Às vezes não me dá vontade de ir ao médico porque é assim. Se a médica tivesse consultório particular eu ia. Agora vou para a casa. Como é que se chama? Para o centro de saúde. Eu tenho que esperar lá horas. Vou para o hospital igual. E o pai está lá sentada à espera da consulta. Eu digo. Não. Eu vou tentar-me. Mas se eu não tiver melhora vou-te aqui mesmo. Mas estou melhor, graças a Deus. Estou melhor. Porque isto também me dava em Andorra. Isto também me dava, meus queridos. Estava aos 15 dias, 3 semanas. Sem sair de casa. Ali meia coisa. As vizinhas já estão a perguntar por mim. Como é que eu estou? Como é que eu estou? Está sempre a perguntar ao meu marido. A sua esposa. Como é que está a Teresa? Como é que está a Teresa? Não a vemos cá fora? Eu evito sair. Porque eu tenho medo. Tenho medo. Não quero apanhar sol. Não quero apanhar correntes de ar. Estou assim. Um pouco de coisa. Por isso é assim, meus amores. Gostei muito de fazer este vídeo para vocês. Vamos ver se eu consigo fazer os meus vídeos. Voltar à vida normal. Fazer com mais ânimo. Tenho uma cara assim debatida. Eu sei. Mas é normal. O Sr. Gonçalves. Vocês agora perguntam. Não tens calor? Tenho calor. Está aqui a mesolinha térmica. E pronto. Era desporto. Eu não fui fazer desporto. Mas eu visto-a porque é térmica. E agasalha-me bem. E eu também sinto calor para andar aqui de casaco agora em casa. Às vezes abre-se a porta. Eu tenho um bocado de medo. E então vestia. Eu disse. Não vou vestir-as aqui a mesolinha. É uma linha comprida. Tapa-me bem. É térmica. E aí é muita coisa. Tanto que eu não aperto toda até cima. Desaperto um bocadinho também para apanhar a coisa. Que é para eu me sentir tapadinha. Porque eu tenho muito medo das correntes de ar. Meus queridos. Vocês agora entendem porque é que eu tenho medo da tosse e das correntes de ar. Como é que eu superei a minha tuberculose? Antigamente morria muita gente. Meus amores. Temos de ter cuidado. Hoje em dia também. Mas pronto. Mas antigamente quem estava doente de tuberculose era um tabu. Ninguém queria dizer. Todo mundo tinha receios. Iam para os sanatórios. Era muito mais complicado. Hoje em dia a medicina está muito mais adiantada. Graças a Deus. E não vamos pensar no pior. Tá, meus amores. Pensamentos positivos. Eu quero me rir. Quero estar contente. Quero fazer as minhas coisas engraçadas. Eu quero ir para o jardim. Cuidar do jardim. Eu não posso. Mas eu em breve irei. Tá, meus amores. Pensamento positivo. Como eu vos digo, meus amores. Obrigado por tudo. Pela preocupação. Por estarem sempre desse lado. Por compartilhar os meus vídeos. Tá, meus amores. Não se esqueçam. Deixem o like. Olha. Olha o meu menino aqui. Não me deixem, meus queridos. Subscrevam-se no meu canal. Quem não estiver inscrito. E ativem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Meus amores. Obrigado por tudo. Beijinhos. E já nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Até o próximo vídeo. E aí